Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras. Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na Palavra de Deus. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. Além disso, trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família. Hoje, nós estaremos orando o Salmo 91 e pode ter certeza que depois disso, Deus vai te abençoar grandiosamente. Este Salmo, eu gostaria que você orasse juntamente comigo. Ou repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração. Nesta oração, Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixe os nomes dos seus familiares nos comentários, porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra INSCREVER. Eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube. Prepare o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá a ação de Deus. Eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91, eu vou orar agora contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória. De quebra de amarras e de proteção à família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová Jiré, Deus da provisão. Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo. Meu Deus, debaixo da oração do Salmo 91, eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual, todas as amarras da vida familiar, todas as amarras da vida financeira, todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Ó Deus, Todo-Poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo com espada desembainhada em direção à casa desta pessoa para, meu Deus, quebrar toda a ação do inimigo. Toda a ação maligna que estiver, meu Deus, sobre a casa desta pessoa. Toda a ação do inimigo em forma de brigas, em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento, em forma, meu Deus, de obras da maldição. Meu Deus, em obras de tribulações, em obras, meu Deus, de início, toca agora com o meu público, que a casa desta pessoa, que agora vem, está, meu Deus, sendo coberta pelo teu sangue. Está sendo coberta por uma oração de proteção. Porque a tua palavra diz, o Salmo 91, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Meu Deus, toda a maldição que estiver ao redor deste lá, que neste momento de oração venha a ser quebrada, venha a cair por terra. Meu Deus, toda a obra que foi erguida contra esta vida, debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que está quebrada. Meu Deus, toda a obra escrita, enterrada, é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração, eu estou declarando que caia por terra, meu Deus, todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno, De algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, aceta, meu Deus, que o Salmo 91 fala, que estas enfermidades serão quebradas agora, pelo teu poder, agora, pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que comece a cair por terra, eu declaro que saia em retirada, eu declaro debaixo da mesa, nesta oração, que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir, comecem a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, o Salmo 91 diz, que o Senhor nos livrará dos laços, então, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo. Meu Deus, livre esta pessoa, por Deus, do homem sanguinário, livre esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes, meu Pai, Na estrada, que ao sair de casa, os anjos acompanhem esta pessoa, na saída e na chegada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar, eu declaro que esta pessoa não vai cair, eu declaro a benção do Deus Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita, por favor, eu quero que você repita comigo, de novo, estas palavras. Você vai repetir com palavras, ou então, você vai repetir mentalmente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. As tua verdades serão o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho, do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você toma posse desta oração. Tenho certeza que você toma posse. Eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no Salmo 91 agora estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, se você puder, ouça esta oração durante sete dias. Sete é o número de Deus, que é o número da perfeição. Se você puder, neste canal, você vai procurar a insta-oração do Salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos, que eu sei que são muitos. Quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares, para os seus amigos. Quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do Salmo 91 sobre as suas vidas. Poderosa oração do Salmo 23 Olá! Que Deus e os céus guardem em sua vida. Existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada. Com muita fé tem o poder de trazer prosperidade. Tem o poder de abençoar a sua vida financeira. Esta oração é a oração do Salmo 23. Nesse momento eu vou orar contigo essa oração. É muito importante para você. Sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal. Esta oração vai abençoar muito a sua vida. Vai fazer você prosperar. Vai trazer abundância e fartura para os teus dias. Você crê nisso. Mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no YouTube. Somos uma família de oração e direcionamento espiritual. Gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas. Se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever. Eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida. Então deixe o seu like e se inscreva. Prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de benção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias senhor nosso Deus e nosso pai debaixo da bênção do salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador senhor não te detenhas senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita me senhor com teu poder incendeia me com o fogo do teu espírito santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse a vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará à direita do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafá Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga e praga chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz acerta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a insta oração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias senhor nosso Deus e nosso pai debaixo da bênção do salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao pai em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o pai vai te responder o salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do pai para trazer a benção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do pai ore este salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador senhor não te detenhas senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita-me senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu espírito santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o Salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração Salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o Salmo 91 como eu falei é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do Salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus Debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias senhor nosso deus e nosso pai debaixo da bênção do salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador senhor não te detenhas senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita-me senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu espírito santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo o meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o Salmo 91 é um dos Salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um Salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o Salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração Salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o Salmo 91 como eu falei é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do Salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção à família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse a vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda a minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de benção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará à direita do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a insta oração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante de mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda a sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 Apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu podes ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o Salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este Salmo este Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração Salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o Salmo 91 como eu falei é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do Salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação senhor meu deus e meu pai deus criador dos céus e da terra jeová rafá deus que cura jeová jiré deus da provisão jeová elohim o deus que está no controle de tudo meu deus debaixo da oração do salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu deus de obras da maldição meu deus em obras de tribulações em obras meu deus de inicio toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha cair por terra meu deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor jesus cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 Olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu podes ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará à direita do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz acerta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é a morada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 Apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse a vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará a direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo o que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu podes ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda a minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará a direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse a vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei pô-lo-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a insta oração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem aha folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação senhor meu deus e meu pai deus criador dos céus e da terra jeová rafá deus que cura jeová jiré deus da provisão jeová elohim o deus que está no controle de tudo meu deus debaixo da oração do salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu deus de obras da maldição meu deus em obras de tribulações em obras meu deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz acerta meu deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor jesus cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias senhor nosso deus e nosso pai debaixo da bênção do salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda a semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de benção e vitória de quebra de amarras e de proteção à família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga e praga chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz acerta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao pai em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o pai vai te responder o salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do pai para trazer a benção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do pai ore este salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de benção e vitória de quebra de amarras e de proteção à família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará à direita do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha a cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdades será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias O Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 Apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de Ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda a minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação senhor meu deus e meu pai deus criador dos céus e da terra jeová rafá deus que cura jeová giré deus da provisão jeová elohim o deus que está no controle de tudo meu deus debaixo da oração do salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa para meu deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu deus de obras da maldição meu deus em obras de tribulações em obras meu deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz acerta meu deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 Olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda a sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 Apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita Pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz Pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda a minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de benção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação senhor meu deus e meu pai deus criador dos céus e da terra jeová rafá deus que cura jeová giré deus da provisão jeová elohim o deus que está no controle de tudo meu deus debaixo da oração do salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu deus de obras da maldição meu deus em obras de tribulações em obras meu deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo noventa e um nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo noventa e um eu declaro que está quebrada meu deus toda a obra escrita enterrada enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu deus que o salmo noventa e um fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo noventa e um eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo noventa e um diz que o senhor nos livrará dos laços então meu deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor jesus cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem-vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem aha folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida ajuda Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará a direita do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafá Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 Olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça Pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu podes ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o Salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração Salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o Salmo 91 como eu falei é um poderoso Salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do Salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa dessa pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 Olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unjas a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida dessa pessoa se abra meu Deus que nesse momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao pai em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho irmãos vamos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só ele pode te consolar chame o consolador clame em nome do filho e o pai vai te responder o salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do pai para trazer a bênção tão esperada a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do pai ore este salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o salmo 70 apressa-te ó Deus em me livrar senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem aha folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador senhor não te detenhas senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu sei que o senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita-me senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu espírito santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém poderosa oração do salmo 91 para quebrar as amarras olá que Deus e os céus guardem a sua vida o salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida além disso trazer a benção da proteção para a sua casa e para a sua família hoje nós estaremos orando o salmo 91 e pode ter certeza que depois disso Deus vai te abençoar grandiosamente este salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo ou repetindo as palavras ou então mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro dessa poderosa oração eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nesta oração salmo 91 eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares junto nos comentários porque o salmo 91 como eu falei é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa deixa os nomes dos seus familiares nos comentários porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus para a glória de Deus nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube e se você ainda não se inscreveu embaixo tem a palavra inscrever eu gostaria que você apertasse o botão para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do Youtube prepare o seu coração porque depois desta oração do salmo 91 você verá a ação de Deus eu tenho uma direção para te dar você pode ouvir esta oração e durante toda semana vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do salmo 91 eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória de quebra de amarras e de proteção a família aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegarão a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus e meu Pai Deus Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Elohim o Deus que está no controle de tudo meu Deus Debaixo da oração do Salmo 91 eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa todas as amarras da vida espiritual todas as amarras da vida familiar todas as amarras da vida financeira todas as amarras da saúde venham ser quebradas venham cair por terra neste momento de oração ó Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembainhada em direção a casa desta pessoa para meu Deus quebrar toda a ação do inimigo toda a ação maligna que estiver meu Deus sobre a casa desta pessoa toda a ação do inimigo em forma de brigas em forma de brigas no casamento em forma de esfriamento em forma meu Deus de obras da maldição meu Deus em obras de tribulações em obras meu Deus de início toca agora com o meu público que a casa desta pessoa que agora vem está meu Deus sendo coberta pelo teu sangue está sendo coberta por uma oração de proteção porque a tua palavra diz o salmo 91 nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lá que neste momento de oração venha a ser quebrada venha cair por terra meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do salmo 91 eu declaro que está quebrada meu Deus toda a obra escrita enterrada é lançada pelo vento e proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste momento de oração eu estou declarando que caia por terra meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno de algum espírito de enfermidade como a tua palavra diz aceta meu Deus que o salmo 91 fala que estas enfermidades serão quebradas agora pelo teu poder agora pelo poder da oração do salmo 91 eu declaro que comece a cair por terra eu declaro que saia em retirada eu declaro debaixo da mesa nesta oração que todas as enfermidades deste culto comecem a sumir comecem a desaparecer pai todo poderoso o salmo 91 diz que o senhor nos livrará dos laços então meu Deus eu te peço agora livre esta pessoa de todos os laços de todas as armadilhas do inimigo meu Deus livre a casa livre a família livre esta pessoa por Deus do homem sanguinário livre esta pessoa meu Deus da bala perdida dos assaltos dos acidentes meu pai na estrada que ao sair de casa os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada no nome do senhor Jesus Cristo eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar eu declaro que esta pessoa não vai cair eu declaro a benção do Deus todo poderoso sobre esta vida levante a mão direita por favor eu quero que você repita comigo de novo estas palavras você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás as tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés do filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você toma posse desta oração tenho certeza que você toma posse eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no salmo 91 agora estão sobre você estão sobre a sua casa estão sobre a sua família eu volto a repetir se você conseguir se você puder ouça esta oração durante sete dias sete é o número de Deus que é o número da perfeição se você puder neste canal você vai procurar a instauração do salmo 91 e vai ouvir pelos próximos sete dias vai ser muito bom depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos que eu sei que são muitos quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares para os seus amigos quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitórias e de proteção do salmo 91 sobre as suas vidas poderosa oração do salmo 23 olá que Deus e os céus guardem em sua vida existe uma oração entre os alvos que quando ela é pronunciada ela é amorada com muita fé tem o poder de trazer prosperidade tem o poder de abençoar a sua vida financeira esta oração é a oração do salmo 23 nesse momento eu vou orar contigo essa oração é muito importante para você sempre que você quiser entrar neste canal e ouvir esta oração seria muito bom se durante alguns dias todas as noites antes de dormir você se concentre neste canal esta oração vai abençoar muito a sua vida vai fazer você prosperar vai trazer abundância e fartura para os teus dias você crê nisso mas antes de eu começar eu quero dizer que nós já somos uma grande família no Youtube somos uma família de oração e direcionamento espiritual gostaria também que você deixasse o seu like porque todas as vezes que você faz isso você está avisando ao Youtube que aquilo que você está recebendo é algo muito bom e que ele pode enviar para outras pessoas se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí embaixo tem um ícone inscrever eu gostaria que você apertasse para você fazer parte desta grande família e eu pudesse ser o profeta de Deus na sua vida então deixe o seu like e se inscreva prepare o seu coração agora para orar comigo a oração que vai prosperar e abençoar a sua vida financeira o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Senhor nosso Deus e nosso Pai debaixo da bênção do Salmo 23 debaixo da bênção da oração da prosperidade Pai eu quero pedir aqui neste momento a bênção a unção da prosperidade a unção da fartura a bênção da fartura a bênção do meu Deus dos pastos verdejantes as bênçãos do cálice transbordante Aleluia comece agora a tocar na vida desta pessoa que as mãos desta pessoa que agora recebe esta oração sejam abençoadas pelo meu Deus que Deus afaste todo o ser maligno que meu Deus trabalhe para abrir os caminhos desta pessoa para meu Deus fazer com que esta pessoa prospere para fazer meu Pai que a vida desta pessoa se abra meu Deus que neste momento o teu poder faça todo o espírito de amarração cair por terra que todo o espírito de amarração bata em retirada e a bênção do meu Deus se faça presente eu declaro meu Deus que esta pessoa a partir de agora viverá um tempo de fartura viverá um tempo de prosperidade onde esta pessoa colocar as mãos até aquilo que há de errado vai dar certo porque a bênção do Salmo 23 meu Deus toma a direção desta vida agora a bênção do Salmo 23 toca na vida desta pessoa eu te abençoo com todas as bênçãos do Salmo 23 diga eu creio que todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a minha vida neste momento foi assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém você vai tomar posse pode ter certeza a Bíblia diz que muito vale a oração dos justos pode ter certeza que esta oração abençoará sua vida Salmo 70 para causas urgentes com oração forte e poderosa Olá amados sejam muito bem vindos ao canal que fala da palavra de Deus se você está inscrito tenho gratidão imensa em ter você aqui e se não é se inscreva agora e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos compartilhe também com quem gosta de ouvir a palavra do Senhor estou aqui para ser um instrumento de Deus para divulgar a palavra e orar por todos que precisam Deus não rejeita a oração e sim se agrada de quem busca com toda sua fé Jesus disse que está escrito lá em João capítulo 14 versículo 13 que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho irmãos vamos orar sem cessar porque Deus se agrada das nossas orações ao ouvir as nossas súplicas os nossos lamentos o nosso choro tudo isso é visto por Ele o Senhor está vendo as suas lágrimas e só Ele pode te consolar chame o Consolador clame em nome do Filho e o Pai vai te responder o Salmo 70 tem um profundo pedido de socorro ao Senhor para quem está sofrendo e precisa da urgência do Pai para trazer a bênção tão esperada a você a você minha irmã que está precisando de uma resposta urgente do Senhor e a você meu irmão que está cansado de lutar e precisa do livramento urgente de Deus e do socorro do Pai ore este Salmo com toda sua fé e eu tenho certeza que Ele ouvirá o que você clamou então vamos orar agora o Salmo 70 Apressa-te ó Deus em me livrar Senhor apressa-te em ajudar-me fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ahá folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas Senhor em nome do seu filho Jesus eis-me aqui meu pai a te pedir que se apresse em ajudar meu Deus pois estou aflita e necessitada eu eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa com qualquer um sei que o Senhor é onipotente e onipresente mas sei que a sua graça só trabalha nos corações quebrantados aqueles que reconhecem as suas fraquezas e dificuldades que são capazes de confessar os pecados a Deus e declarar a sua independência de ti ó Senhor tenha um tratamento especial para um pecador que se arrepende para um cansado que reconhece a sua fraqueza e para um solitário que reconhece o seu vazio interior Senhor ouve então neste momento a minha declaração de total dependência do seu poder pois reconheço que sou uma eterna pecadora e que preciso da tua misericórdia para viver a tua graça pai é tudo que preciso capacita-me Senhor com teu poder incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo tenho fome das tuas palavras tenho sede tanto quanto a fonte de água viva tem urgência da tua salvação pois o mal está tomando conta da minha vida preciso de ti desde que abro os meus olhos quando acordo até o último olhar quando me deito estou me trazendo a graça da vida de levantar e tentar de poder encher os meus pulmões de ar e de respirar a bênção da vida que me das admita pai a minha dependência do teu infinito poder e te digo agora que isso me faz muito feliz pai minha alma está aflita eu passo por muitas lutas e provações preciso com urgência do teu auxílio e da tua proteção anseio por habitar em tua presença o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo quero te conhecer de todas as maneiras que tu pode ser conhecido ensina-me o que preciso aprender a fim de te conhecer melhor eu te amo de todo o meu coração toda a minha alma e todo meu entendimento eu me comprometo a confiar em ti com todo o meu ser coloco-me nas tuas mãos a fim de que eu possa ser usada para tua glória tenho claro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse ser que agora tem uma carne vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim governa todas as áreas da minha vida Senhor e guia-me para tudo que tu tens para mim ajuda-me a lembrar que não importa quão escura a situação possa se tornar na minha vida pois que tu és a luz que jamais se apaga não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a minha vida por isso Senhor agora em meio a tempestade que me encontro peço de urgência meu Pai urgência no meu socorro urgência e meu auxílio e leva a mim acima dessa tempestade tu és a minha única esperança a minha luz na escuridão e o meu refúgio na tempestade sou tua filha meu Pai escuta agora o meu clamor e se apressa meu Deus pois estou aflita e necessitada e por ter a certeza da sua providência imediata te agradeço com toda minha alma e meu coração em nome do teu filho Jesus amém Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras Olá que Deus e os céus guardem a sua vida o Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia na palavra de Deus é um salmo que tem o poder de te dar a benção da providência